Fala galerinha, beleza? Kimfineplayer junto aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo full pvp Mano, é o seguinte, se você gosta dessa série, já deixa o like aí, que isso é muito importante Tudo bem, entrando no servidor, bora jogar Hoje provavelmente vai ter outro vídeo dessa série aqui, mano, na moral Então, deixa o like aí também pra fortalecer aí E, como sempre, né mano, você até já sabe já Tô gravando esse vídeo aqui tardão, por causa que, véi, meu Deus do céu, mano Meus horários, tá muito doido, na boa Seguinte, mano, lembrando também que a loja tá com desconto, então aproveitem e compra aí Que isso é muito importante aí, adquirir pontos E, véi, é o seguinte, mano, nosso último episódio pra cá Olha só o tanto de mob que tem aqui, olha que delícia Mano, na moral, eu já tô, eu tava upando bastante machado e espada também Espada já tô no nível 98 e o machado 46 E deixa eu mostrar aqui pra vocês o sinalizador Olha só, tá com pressa e força 2, que tá ajudando demais Mano, é muito bom, ó, olha isso, véi Mano, na boa, véi, dá upa facinho, entendeu? Eu vou colocar uns trechos aí também, que eu tava upando aí a espada, as outras coisas aí Achando encantamento também, que foi o pilhagem pra essa espadona aqui Essa daqui é a fiação 6, eu queria uma 7 Que daí, nossa, ia dar muito mais XP aqui pra mim Ia ser bom demais I couldn't tell you, I couldn't breathe I never knew that I was ripping at the seams I couldn't hold back, I didn't try One look and you're right between my lines It's like you're diving into my heart I'm floating off the ground When you pull me into your arms I go into a free fall I'm spinning and I can't stop I lose my breath when you say my name I go into a free fall I'm spinning and I can't stop I lose myself and I'm not the same What would it be for? What would it be for? I never felt like this before Got the thrill and now I'm only wanting more Scared to look down for gravity I can't go I don't have any sense if VIP can fly here in the favela Provavelmente can Então, olha isso, eu tô voando E eu consigo dar crítico toda hora Olha que bom Aqui eu ganho 22, 29 O máximo é 29 Voando eu consigo chegar até Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê? Aí, 41 ali chega Cara, é muita coisa Mano E deu um negócio super rapidão, entendeu? Vamos aqui no machadão, velho Vamos chegar até nível 50 com machado aqui nesse vídeo ainda Lembrando também que A gente vai vender aqui Esse baú Lotado aqui de bloco de ferro Que tem mais um pouquinho Que eu tô Perguntando aqui E o da hora é que você mata os Iron Golem Mesmo que você não pegue o ferro Você ganha o dinheiro, entendeu? Então isso Ajuda muito É bem da hora Vamos chegar até nível 50 com machado aqui em vídeo Que daí vai ser GG E eu acho que nível 100 com a espada Também que é muito bom Já tô nível 47 Bom que eu tô clicando rapidão aqui Mas deixa eu já Clicar no fly aqui Tem muito Iron Golem aqui Na boa Olha isso Nível 50 com machado GG Também eu esqueci no nosso último episódio Eu não li os presentes Então eu tenho que ler nesse CP Mas caraca, velho É muito fácil passar as coisas aqui Na boa Olha isso Muito izão Pode chegar até Mano É tranquilo O pack machado Ainda mais que tá com essa força aqui E esse daqui é a enfiação 6 Então o negócio tá bonzão, mano E olha só que da hora O machado ele dá esse efeito de explosão Mano, é muito show Cara, é muito gostoso Matar os Iron Golem Na boa Show demais Vamos chegar nível 100 agora aqui em espada Pra ficar chuchu Vamos ver aqui É, cadê? Nível 100 Calma aí Vai chegar rapidão, velho Na moral Agora é bem easy Só que tem pouca pessoa online Tem 10 jogadores, velho Na moral Aí, ó Cheguei nível 100 GG Ah, moleque Olha só que as pessoas que estão online Tem bem pouca pessoa Tem um VIP E os outros players do VIP Hum, e também olha só ali, ó Sorteio dia 1 do 10 De 2017 Às 5 horas da tarde Sorteio VIP Fiquem atentos Olha que delícia, velho Aê, chega Meu Deus, cara É, é muito viciante Dando barra stats Eu posso ver aqui Meu nível de poder Que agora é total de 105 MC top Vamos ver É, vixi Preciso de bastante Bem mais Eu tô lá na casa dos mil, ó Vamos ver MC top 2 Eu tô nesse rank já Eu vou subir pra Ah, interessante Já vou pra 16 É bom É um Tô no nível da hora Mas beleza Vamos dar barra warp aqui Vamos vir Aqui é favela E na casa, se não me engano É barra terreno Ó P, área Calma aí Acho que é T, área Eu já esqueci já, mano É T, T, P, área T, P, área Farm Aê Vamos craftar aqui Bloco de ferro Prontinho Vamos pegar tudo aqui Deixa eu ir no plot H Rapidão Que eu tenho que tirar todas essas coisas Do baú aqui Do meu barra baú Tá lotado Guardar aqui rapidinho Barra baú Vamos tirar tudo isso Pronto Agora dá pra guardar as coisas aqui Vamos voltar aqui pra favela E pro terreno Ó Aí, cheguei E agora vamos catar tudo isso daqui Beleza Tinha até umas espadas aqui Que eu tinha encantado no vídeo lá Na parte gravada aí Que era pra Conseguir a pilhagem Agora vamos vir aqui em loja VIP E bora vender Os iron blocks aqui Inventário lotado 225 mil, mano Beleza Vendemos aqui o primeiro Vamos dar barra baú aqui de novo Vou pegar aí Beleza, mano Conseguiu É, deu um dinheiro legal Aqui O iron goal é mais pra gente conseguir Upar espada e machado Não é pra dar dinheiro Entendeu? Dinheiro aqui O que dá mais é minerando mesmo Porque você ganha esponja E daí você faz uma loja comprando esponja Daí você vai já aumentando o seu dinheiro E ficando boladão Entendeu? Beleza, galera Vamos ver os presentes Que eu não li no último EP Aqui o Michael Sky W It's 9 Amtpvp Vinicin97 Cybercore BR pra brincar Entendi Hag Paula T Jungle Mano Vini Valeu Pedro Buantigo JPCS Gamer BR Te amo My noise Zegod Power Só um A Tipo Não entendi nada da mensagem Ele foi Vou passar na plot dele a mensagem Mas só isso Irineu Pedro Buantigo Ellen Silva Nixon Rider Felipe Magão Ou Esponja Guilherme Edu Husky Pixar Crazy Trolls Eu joguei com você World PvP Jenny Hyago 503 Digas 10 E Lucas Gamer PvP Flagame Ryan Keyboard Davi WK William PvP 192 É nóis Vai ter um evento agora E eu quero participar Aí, o mata-mata Achei que dá pra participar Mano, o evento começou, véi Olha isso Mano, essa espada vai ajudar demais, véi Ai, que delícia Minha nova habilidade com espada, véi Nossa, véi Olha aqui, ó Tô, toma, fião Nossa, já Vou tomar aqui Minha cap E vamos atrás dele Véi Eu vou lhe matar, rapaz Errei Ehehe Ehehe I'm going to a free ball I'm spinning and I can't stop I lose my breath when you say my name Oh, 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 oh I'm going to a free ball I'm spinning and I can't stop I lose my self and I'm not the same I'mShock I'm going to a free ball Vamos lá. Volta aqui, meu filho. Não fica correndo, não. Morre, chato. Vai, morre e para. Tá entendendo? Matei? Matei. Só falta você. Não. Ganhar o mata-mata. Ganhar o mata-mata. Vai, vai. Vixi. O ruim é como eu tenho o Tag Master e eu consigo destruir esse cenário, velho. É muito ruim isso. Vai, fião. Vamos no machado aqui um pouquinho. Pode dar aquele grau na armadura dele. Nossa. Esse maluco é forte. O que acabar o capacete primeiro, perde. É sempre assim. Ou não. Mas ok. Sempre que eu tô tirando o PVP, eu começo a falar bem perto do microfone dele. Fica bem estourado. Mas beleza. Vai, vai, vai. Pelo menos esse maluco aqui, ele tá, tipo... Tá focado, tá entendendo? Tipo, ele não tá correndo. Nossa, véi. Ele pegou pra dar um sit agora. Acabou o lansão. Nossa. Virei um combo legal nele. Tipo, ele não tá correndo. Quase acabando a minha armadura. Bicho, será que a dele também tá, véi? Que eu tirei o PVP com o cara primeiro ali. Bicho, mano. A minha... Acabou, véi. Será que ele ganha? Será, será, será? Mano, não vai tá acontecendo, véi. Não, 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 não. Mano, mas na moral, o cara acerta a hit de máximo. Eu não posso bobear agora, mano. Na hora que eu vejo que a vida começou a descer. Nossa. Véi do céu. Na hora que eu vejo que o negócio começou a cair, mano. Não tem que comer a maçã instantânea, tá entendendo? Smoke aí também tá um pouquinho lagardinho, véi. Aí, ó. Dá pra me fazer uns combinhos legais nele. Matei, véi. Eu vou matar. Ganhar um mata-mata. Ih, acabou tudo. Ganhei. GG. E, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se você gostou, véi. Deixa o like aí, que isso é muito importante. Seu like ajuda demais. E também fortalece o canal e tals. Então, deixa o like. Compartilha também, se você quiser comprar pontos aí. Aproveita que a loja tá em promoção. Vem jogar no servidor, que tá uma delícia. E é nóis. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui. Tchau.